Dicas de como fazer um homem feliz. Faça comida pra ele, durma com ele, não faça perguntas, quarto, deixe-o em paz. Como fazer uma mulher feliz, vamos lá. Seja amigo, companheiro, amante, bonito, charmoso, bom na cozinha, atlético, eletricista, encanador, mecânico, carpinteiro, decorador, estilista, poeta, psicólogo, exterminador de insetos, psiquiatra, bem-humorado, um bom ouvinte, organizador, um bom pai, cheiroso, empático, culto, sensível, atento, sedutor, inteligente, engraçado, criativo, quente, forte, compreensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, corajoso, determinado, verdadeiro, seguro, topa tudo. E não se esqueça de, 44, elogiar frequentemente, dar presente, ser honesto, abrir a porta do carro, de não se estressar, não olhar para outras mulheres, levantar a tampa da privada, ser professor de informática, não roncar, não enxugar os pés com a toalha, e também, nunca se esqueça, o aniversário dela, o aniversário do namoro, o aniversário do primeiro beijo, o aniversário da primeira vez que se viram, o aniversário da mãe dela, o dia dos namorados, e ser fiel, e também não se esqueça que elas odeiam, que você responda, você fique calado, que mente para elas, que seja sincero, que se preocupe, ou que não se preocupe, que tenha ciúmes, ou que não tenha ciúmes, simples assim, se embora casar, moçada, é isso aí, e o melhor, viu, que é tudo real, não tem nenhuma ironia aqui.